Olha, foi inaugurada neste domingo a 9ª Arena Pronaica, a nova Arena Pronaica, Cajazeiras 10. Lorena Dias esteve lá e mostra pra gente como ficou. Vamos então conferir. Com o investimento de 1 milhão e 200 mil reais, o novo campo da Pronaica foi entregue neste domingo. Além da colocação da grama sintética, foram feitas outras melhorias para garantir o conforto dos jogadores e também do público. Foram feitas reformas no alambrado, troca de traves, além de melhorias na drenagem, iluminação e arquibancadas. Tá aprovado sim, tá ótimo, tá ótimo. E eu gostei, amei. Campo bonito, organizado tudo. O menino todo jogando na emoção, tudo ali jogando ali, tá hipólico, ando, março velho. O prefeito Bruno Reis participou da entrega. Eles pediram pra gente colocar a grama sintética e hoje tá aqui sendo entregue pra comunidade. E aí agora a arena ainda está melhor para a prática esportiva. Tenho certeza que nesse campo aqui que a gente realiza a Copa Cajazeiras, a Copa Salvador, nós vamos revelar diversos craques para o Brasil e para o mundo. Com a reinauguração do campo da Pronaica, a expectativa agora é para uma das competições mais importantes de Cajazeiras. A Copa Cajazeiras, na verdade, ela se tornou um produto muito importante que foi feito do povo para o povo. O comércio local, os comerciantes, os ambulantes, aquece toda. A parte cultural, porque a Copa Cajazeiras também traz cultura, a gente arrecada alimentos. A Copa Cajazeiras começa no dia 7 de julho e segue até setembro com transmissão da TV Aratu. Câmara, ponto aí para a prefeitura. Ficou bem melhor o campo da Pronaica. Agora, infelizmente, eu só me lembro do caso também do parque de diversões que foi instalado aí depois daquela polêmica onde a gente cobrou o tempo inteiro aqui uma interdição, uma fiscalização por parte da sedor da própria prefeitura que não houve e acabou um rapaz de 20 anos tendo o braço amputado por conta de um acidente. Aliás, é um assunto que a gente tem que voltar a falar. Cadê ele? Como é que está a situação? Foi procurado pela dona do parque de diversões? Foi procurado? Eu queria saber. Mas, felizmente, o campo da Pronaica, para a alegria dos moradores da região, volta a funcionar com o gramado sintético. Na época se falou que isso aqui custaria, custava. Na época se levantou a hipótese, o subprefeito da região. 3 milhões de reais. Foi destruído totalmente pelo parque de diversões. Está aí agora melhor.